Quem que tá brincando no play juntinho, hein? Olá pessoal, eu sou a Martinha Birdes, essa é a minha tiriva da barriga vermelha, o Ashton Finho, e o Elvis, que é um periquito rei. Ambos são do criador mandarim, gente, que tem filhotes disponíveis, e eu vou deixar o contato, né, na descrição desse vídeo.